Viva o pé Votuos e valo 3436 Votuos e valo deputado estadual Votuos e valo 3436 Votuos e valo deputado estadual Votuos e valo 3336 Morte Rosembal, deputado estadual Morte Rosembal, 13, 13, 13, 13 Morte Rosembal, deputado estadual É isso aí, uma deputada estadual Boa tarde, gente! Boa tarde! Eu quero primeiro agradecer a Deus Pela oportunidade de ter tanta gente boa Aqui comigo É um momento de muita emoção na minha vida Quero iniciar Chamando meus irmãos e minhas irmãs Para vir aqui, por favor Quero chamar Dona Júlia, minha segunda mãe Que vem representar a minha mãe Que não pude estar aqui Quero chamar aqui A minha mãe do Cisal, o Cilda Para estar aqui Quero chamar a sua Cilda Cisal Que vem representando a minha família E a família do Chico Quero chamar E não tem problema De encher o papo O ex-veria todo mundo E meu amigo Os giros Para vir aqui Eu quero chamar ou a cada vereadora que está aqui, que todos vocês iam falar, mas aqui, nesse momento, Joeleno, nós temos pessoas de mil quilômetros, vereador, e quero lhe agradecer, porque mesmo não votando em mim, você que é o próximo presidente da Câmara de Vereadores de Aracique, eu quero que você venha aqui à frente, teve a honra do respeito de vir aqui, porque eu sei que você sabe que nós já fizemos muito por essa terra, e vamos fazer muito mais, obrigado pela sua presença e pela compreensão, assim como os companheiros e companheiras que estão aqui de toda Bahia, eu quero agradecer e pedir a compreensão de vocês, porque tem pessoas aqui que vinham, vereadores de 500, de 600, de mil quilômetros de distância, quero agradecer e chamar minha segunda família, se não der pra ser o papo, levante aí, que é os meus dirigentes e te apreciam, eu só estou aqui por conta de vocês, vocês construídas nessa história e me ensinaram a representar essa categoria, esse setor econômico tão importante, eu quero todos vocês aqui comigo e obrigado porque eu sou o nome escolhido para representar uma proposta, o projeto de transformação da sociedade baiana. Quero agradecer, em nome desse time da FEDRAF, essa grande organização que já fez tanto pela agricultura familiar da Bahia, todos os sindicatos que puderam estar aqui e o que nos mandaram mensagem. Agradecendo, dizendo que vai estar na luta, mas que não foi possível estar aqui presente. As certenas de sindicatos rurais, mas também urbano. Quero agradecer o doutor Gelo, como é que eu consigo dizer, porque ele e o doutor Roberto, que maravilhoso, são médicos, abraçaram essa ideia. Poderia estar caminhando com médicos, mas eles sabem do nosso compromisso com as nações sociais. Quero chamar o vice-governador da Bahia, porque é assim que veio de ser chamado. Porque antes, quando a política era a vida dura, esse grande professor, esse maestro, que saiu nos demissões, a quase 800 quilômetros, o nosso líder, que deu o entender da outra, passou por um problema de coração, mas está aqui, meu irmão. Quero te agradecer pelos ensinamentos, talvez a gente dure mais 100 anos, e talvez não dure, mas esse momento vai ser eternizado. Um trabalhador... Vou falar de todo mundo. Me deram um bocado de papel aqui, mas eu acho que eu não vou nem usar. Quero agradecer essa curma bacana. Saudar o Fórum Baiano da Agricultura Familiar, que espera a gente, essa grande companheira, Maria José, que é minha líder política em Aracismo do Comitinha. Saudar a Lídia da PAEB, Urbano da FAPRES, e agradecer. Por que só foi possível um trabalhador, um agricultor familiar, assentado de reforma agrária, virar suplente de deputado, porque a gente tem um time muito competente e muito forte por toda a Bahia. Na eleição passada, Miguel, você, que é vice-meleador de três mandatos em Caetanos, que comanda também um grupo político junto com o Messias, que quero chamar para aqui, entrar na campanha de um dirigente sindical acervante forte, assim como o ex-prefeito da ativa de Jacaraci, que não pode, não pode estar aqui nesse momento, e todo o grupo político de Jacaraci está caminhando conosco. Quero agradecer a toda a turma da Cressol, em seu nome de ali, essa grande companheira, da FETRAP também, que ajudou muito a gente. Quero chamar o ex-prefeito Manjo também aqui. Companheiro, água fria precisa do projeto Vitorio Júlio de Foia. Eu quero lhe agradecer de volta, e você, não tem dúvida, que vai voltar para trazer a alegria do nosso povo de água fria. Quero parabenizar e agradecer os vereadores, e me perdoem, porque eu quero chamar o Benimar aqui, que representou vocês, presidente da Câmara de Brumado. Aqui também nós temos o presidente da Câmara de Malhada de Pedras, Evano. Aqui nós temos o vereador Marcelo de Laje, que está com alguém, no parque a velha de tocar. Aqui nós temos o vereador Zeta Paz, de Andorinha. Aqui nós temos o vereador, ex-presidente da Câmara, que parece que vai herdar o dono de Banalto Pávio, de Andorada. Aqui nós temos o ex-vereador do três mandatos, de Caetano Riquel, de Andorinha. Aqui nós temos o ex-vereador de Mirante, que também está representando o vereador de Mirante, que está conosco, Zé Roberto. A foto vai ficar bonita. Aqui nós temos também o representante do governador Rui Costa, o melhor governador do Brasil, Leonardo Lurino, meu amigo, parceiro, que além de estar lá, é ele que está comandando a região de Jacobina, e parece que lá, velho, a gente não teve nada, mas vamos chorar a boca do balão. Aqui nós temos a mensagem dos que não puderam estar aqui, o vereador Vinaldo, de Senhor do Conflim, o vereador Epaminondas, de Itajiririm, o vereador Dilcinho, de Luna, o vereador Parreto, de Porto Seguro, os vereadores suplentes, quero que a gente venha para cá, que ele é quase vereador, com a dona Grave, dirigente sindical e de pessoas que eu não ia chamar, salve de palmas para a Dessa, e o ex-sereador, que foi candidato a prefeito de minha cidade, meu amigo, eu achava até que ele já tinha esquecido de mim, eu queria que ele me expulsasse aqui, assim como todos vocês, mas Luciano Sérgio, que é uma figura extraordinária em Alagoas, que tem um trabalho bacana lá, ex-secretário do governo do PT, eu fiquei muito feliz, esse time que está aqui, é o time de Lula, esse time que está aqui, é o time de Jerônimo, esse time que está aqui, é o time de Lula, e quero agradecer, a vocês do Cheiro, que é meus irmãos, a minha história, começou nessa comunidade, o plantador de alface, o plantador de coentro, o plantador de cenoura, o plantador de pimentão, aqueles e aquelas, se nós juntos construímos história, e melhorando a vida do nosso povo, nunca imaginava, que o seu irmão, pudesse lidar, surpreendido, e derrubar de Estadual, tem alguns, que não podem estar aqui, o que Deus já levou, Dona Paula, que lutou muito de mim, Dona Adinha Francisca, e todos, da família, que me receberam, meus anfilhados, que estão aí presentes, não é para cair, Alex, para você simbolizar, todos os anfilhados, obrigado, é com a família, que a gente começa tudo, é com a família, Elisângela, que é a nossa base, que a gente começa tudo, 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 Obrigado.